O reino de Deus, ele está sempre em oposição ao reino desse mundo. Os que pertencem ao reino desse mundo são até aplaudidos agora, mas eles vão entrar em colapso depois. Os que pertencem ao reino desse mundo ostentam riqueza agora, mas eles vão ficar completamente desamparados. Esses dois reinos, essas duas formas de governo, com valores completamente opostos, encontram-se de maneira mais dramática lá no jardim do Getsemane. Nesse jardim, todos os que foram parados lá foram colocados à prova. Todos. Passaram por um teste. E o que esse teste quis trazer à tona? A qual reino cada um de fato pertence. Abra sua Bíblia em Marcos 14, do 43 ao 46. A Bíblia diz o seguinte, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão com espadas e pedaços de pau, vindo da parte dos principais sacerdotes, dos escribas, dos líderes religiosos. Aquele que traía, lhe deram uma indicação dizendo, aquele que eu beijar é ele, e vocês prendam-o e levem-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse, rabi, e o beijou. Eles o agarraram e o prenderam. Até aí por enquanto. A expressão beijo da morte entrou no nosso vocabulário por causa desse episódio aqui. E se a gente procurar o sentido dessa expressão, significa intimidade com algo que no futuro vai te trazer destruição. Mas o problema aqui não é a intimidade de Judas com Jesus. Preste atenção nisso. Intimidade com Jesus é sempre beijo da vida, nunca é beijo da morte. O grande problema aqui é que Judas ele tinha intimidade com o reino desse mundo e as coisas no reino desse mundo são decididas na espada. Por que que Judas simplesmente não foi até Jesus e falou, é esse aqui, prendam. Por que que Judas teve que beijar Jesus? Será que ele estava pensando que Jesus também estava armado e aí ia quebrar Jesus se desse um beijo? Será que ele estava pensando que essa seria a reação de Jesus? Afinal, Jesus também falava de reino, falava do reino de Deus. E o reino que Judas conhecia tinha sempre arma, tinha poder, tinha dinheiro envolvido, tinha posição envolvida. Será que ele achava que quando Jesus estava falando de reino de Deus, ele estava falando dos valores desse mundo? Como que o rei dos reis reage quando ele é preso? Marcos nos conta. Eles o agarraram, o prenderam, mas um dos que estavam ali puxando uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha e Jesus disse, saíste com espada e pedaço de pau para me prender como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e não me prendestes, mas isso é para que se cumpra as escrituras. Judas parecia que estava esperando uma reação armada de todo mundo. Do contrário, ele e o grupo dele não iriam todos cheios de armas para prender Jesus, mas Jesus replica dizendo, por acaso eu estou liderando alguma rebelião para vocês virem armados desse jeito me prender? Jesus está dizendo assim, se vocês vêm até mim armados desse jeito por acreditarem que eu vou revidar com arma contra vocês, vocês não entenderam nada. O reino de Deus é completamente diferente do reino desse mundo. sabe por que meus irmãos? Judas nesse momento ele olhou para Jesus pelos olhos dessa terra e pelos olhos dessa terra sobre essa ótica você vê sempre pessoas armadas querendo poder, posição, influência sobre as coisas desse mundo. Judas olhou sobre a ótica dessa terra. Só que ele não foi o único a não perceber o reino de Deus. A gente vê no texto que existe um outro que também tirou a espada e foi arrancou a orelha do soldado. Quem foi esse outro? Nosso queridinho Pedro. Pedro também ouvia falar do reino de Deus. Pedro também ouvia falar. Ele também estava ali em todos os ensinamentos de Jesus. Só que no momento de crise qual foi a reação dele? A espada. A gente também é parecido com Pedro. A gente diz que pertence ao reino de Deus mas no primeiro grande desafio que vem a gente busca a espada. No primeiro grande desafio a gente se mistura com o reino desse mundo. A gente coloca a espada no topo da lista. Vou resolver com a minha mão. Vou resolver do meu jeito. E a gente opta pelo beijo da morte. Porque quando você quer resolver do seu jeito a consequência para a sua vida é morte. É rompimento. É ferida. A primeira lição que a gente aprende aqui é que as nossas reações no jardim das aflições revelam qual reino realmente tem conduzido a nossa vida. Tanto Pedro quanto Judas caminhavam com Jesus trabalhavam na obra de Deus por anos viram e acompanharam tudo. Só que os seus corações ainda não estavam convertidos ao reino de Deus. Os seus corações o que estava falando mais alto era o reino desse mundo. Judas estava decepcionado por Jesus não tomar o poder de Roma e se tornar rei nessa terra. Ele estava decepcionado com Jesus e ele esperava isso dele. Quando o nosso coração não está convertido não está rendido ao reino de Deus e à vontade de Deus a gente cria uma expectativa a respeito de Deus e se Deus não atende a expectativa exatamente como a gente imaginou a gente tira Deus da história. Judas quando Satanás entra nele quando ele se submete ao reino desse mundo ele não sai revirando os olhos se debatendo com uma voz estranha e uma força descomunal não. Não é isso. Sabe o que ele faz? Ele sai e vai ganhar dinheiro vendendo Jesus. Pedro no jardim das aflições revela que não tinha um coração convertido e pertencente ao reino de Deus também. Os olhos deles também estavam voltados para as coisas dessa terra tanto que ele foi defender Jesus e pega a espada e fere o soldado para defender Jesus. Porque quando o nosso coração não está convertido ao reino de Deus a gente fere as pessoas em nome de Deus. Mas Jesus está dizendo a Pedro e a todos nós hoje aqui gente o meu reino não é desse mundo. É completamente diferente. É desse modo que eu vou mudar as coisas. Presta atenção eu vou colocar os outros em primeiro lugar antes de mim. Eu vou amar os meus inimigos eu vou servir me sacrificar pelo outro. eu não vou pagar o mal por mal ao contrário eu vou vencer o mal com o bem eu vou abrir mão do meu poder da minha vida a fragilidade a humilhação o sofrimento e a rejeição vão passar para o topo da lista esse é o reino de Deus. Amém.